Em estado de greve, é assim que os professores da Universidade Estadual do Piauí se apresentam. Em maio deste ano, uma greve que durou apenas uma semana, reivindicava melhores salários para os docentes da instituição. De acordo com a presidente da Associação dos Docentes da UESP, professora Lina Santana, o fim da greve foi um voto de confiança dado ao governo estadual que prometeu implantar novos salários, o que até agora não foi oficializado. Na verdade, nós estamos em processo de negociação desde o início de março, exatamente desde o início de março. Só que de março até agora nós não tivemos formalizado nenhuma proposta do governo do estado, que nós temos somente promessas. Nós fizemos assembleias, nós decretamos inclusive greve no finalzinho de maio. Essa greve durou somente três dias e ela não demorou mais tempo. Ela foi encerrada no dia 31 de maio porque o governo, sentando conosco na mesa de negociação, nos prometeu que até o dia 12 de maio, 12 de junho, ele nos chamaria com uma proposta contundente para a UESP, já que ele disse naquele momento que a UESP seria prioridade, que iria tratar de forma diferencial. Só que isso não ocorreu. As negociações entre os docentes da UESP e o governo do estado tiveram início em março deste ano. Várias propostas de reajuste salarial já foram apresentadas, mas até o momento nenhum acordo de fato foi firmado. Entre as instituições públicas de ensino superior, o estado do Piauí só ganha para o Rio Grande do Norte, que paga para um professor especialista de 20 horas aula, R$ 860. Veja alguns salários pagos para professores estaduais de nível superior, especialistas com carga horária de 20 horas. No Piauí, R$ 1.071. No Ceará, R$ 1.467. Em Alagoas, R$ 2.061. A falta de um acordo pode prejudicar o período leitivo previsto para iniciar em 13 de agosto. Na próxima sexta-feira, dia 3, uma Assembleia Geral dos Docentes da UESP vai analisar a situação do estado de greve. A nossa produção tentou insistentemente localizar o secretário de administração, Paulo Ivan, mas só conseguiu falar com a assessoria de comunicação, que informou que não está autorizada a fazer declarações sobre o assunto. Se o governo do estado não nos der uma resposta até sexta-feira agora, com certeza, dia 13, que é o dia que está supostamente, ou seria supostamente o início das aulas da UESP, nós não iniciaremos o período. Isso já foi ratificado três vezes em Assembleia. Ou seja, é greve para o início do período, caso o governo não nos atenda.